Primeiro dia por aqui, deixa eu mostrar o look escolhido do dia pra vocês. Esse look maravilhoso, todo disponível na loja, tá? Esse vestido não resisti, fiz o provador pra vocês com esse vestido indiano maravilhoso, não resisti, assim, a cara do Rio esse vestido, né, gente? E peguei pra mim. Coloquei também como rasteirinha que tem disponível na loja pra vocês. Colares também disponíveis, viu? E essa bolsa maravilhosa, toda em palha, gente, bolsa de R$ 89,90. E olha como que dá um charme total no look essa bolsa. Ela dá pra você usar com essa alça, assim, ó, e dá pra você usar também com a alça maior, né, que é a que vem nela, ó. Linda demais essa bolsa, dá um super charme no look e eu tô apaixonada, gente. Vou dar uma voltinha por aqui e o look escolhido foi esse, esse vestido maravilhoso. Ó, chama-se, ó, decote nas costas, perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.